Olá, olá! Chegamos! E pra quem achou que a gente ia demorar, errou! Dessa vez a gente não demorou. E a gente não só não demorou, como a gente chegou com muita indicação bacana pra vocês. A Rê vai soltar a abertura e eu já volto aqui. E aí, prontas pras indicações de hoje? Eu tô. Você tá, Rê? Estou. O Vigia também tá, ele passou por aqui ainda agora, ele disse oi pra vocês também, porque vocês mandaram oi pra ele naquele vídeo, que você que não sabe qual é, volta aí na nossa playlist que você vai ver o Vigia participando aqui do nosso vídeo, tá? Ele tentou participar agora, só que a gente demorou um pouquinho pra vir, pra começar a gravar, então ele fugiu. Mas ele disse oi pra vocês também, tá bom, gente? É isso, bora pro vídeo e daqui a pouquinho a gente se fala. J.T. Leroy, baseado em fatos verídicos, Savannah, interpretada por Kristen Stewart, é uma garota tímida, do interior, que acaba de mudar de ares, em busca de uma nova vida. Vida essa que toma rumos pra lá de inesperados, quando a esposa de seu irmão, Laura Albert, interpretada por Laura Derno, uma genial e anônima escritora, lhe propõe que se torne ela. Ou melhor que... Se torne J.T., o suposto jovem escritor de uma obra que viralizou no mundo inteiro, sem rosto, assinado por um pseudônimo. E eis que, à primeira vista, esperamos por cenas cômicas, já que, apesar da postura marrentinha, Savannah como mulher é toda desajeitada, e provavelmente como homem não deverá ser diferente, principalmente perante as câmeras, né? Mas, na verdade, o filme segue absolutamente dramático. Porque, além de termos que lidar com a inevitável paixão da moça por Ava, interpretada por Diane Kruger, uma atriz diretora com quem se envolveu ainda como um cara, quando sua cunhada era a única voz de seu atual personagem via telefone, também somos tomados pelo dilema da própria Laura, ao assistir da plateia o show do qual, na realidade, deveria ser a grande estrela, apenas por temer a rejeição do público ao se revelar. Ou seja, uma situação tanto quanto complicada, né? Mas o que não tem complicação nenhuma é em você encontrar o filme online, inclusive aqui mesmo no YouTube. Mas é claro que precisando de ajuda para procurar, basta pedir. E pra isso que o e-mail do canal está na descrição do vídeo. Quer moleza maior, hein? Sentença de Morte Do ano de 2013, originalmente com o título Kill For Me, esse filme foi pedido pela inscrita Stephanie Barreto, e traz a história de Hayley e Amanda, duas garotas que se conhecem na universidade, após o repentino sumiço de uma outra estudante, passando assim a dividir o quarto e vários segredos. Hayley está saindo de um relacionamento conturbado e encontra-se fragilizada. Amanda traz fantasmas do passado que continuam a perseguindo. Como é de se supor, ambas acabam se envolvendo, e não fisicamente apenas, hein? Nos rendendo 1 hora e 34 minutos de muita tensão. Prontos pra isso? Talvez o final irrite vocês um pouquinho, já vou avisando. Mas o filme é bom, é bom de verdade. E pode ser assistido aqui no YouTube, olha que legal. E esse foi o vídeo de hoje, essas foram as indicações de hoje. Espero que vocês gostem, espero que vocês consigam assistir esses filmes. Já sabem, precisando da nossa ajuda, o nosso e-mail está sempre aqui embaixo. Então mandem e-mail pra gente, peçam ajuda, que a gente ajuda com todo o prazer do mundo, não é isso, Dona Rê? Com certeza. Com certeza. Então até o próximo vídeo. Beijão, beijão, beijão. E a gente se fala logo, 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 logo. Vocês estão vendo o que? Que a gente não está demorando. Beijão e tchau. Salve. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí